Mano, vocês não tem noção, hoje vocês vão aprender como é que um produtor brabo mixa uma voz pra trap Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? É o seguinte, vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos É o seguinte, pra eu te explicar como é que um produtor brabo mixa uma voz pra trap Eu primeiro preciso te explicar o que é mixagem O que é mixagem afinal? É o processo de misturar diferentes sons, né? Ou seja, você tá misturando ali, ah, o som de uma bateria com o som de uma guitarra com o som de uma voz E você mistura tudo isso de uma forma harmonizada, tá ligado? Isso é mixagem No caso da mixagem de vocais especificamente, e aí voltada pro trap É o processo de misturar o som da voz com o som do beat, né? Geralmente a gente pega o beat e mistura com a voz de uma forma harmonizada Ou seja, você vai fazer com que o som da voz e o som do beat sonhem bem juntos, tá ligado? E além disso, você pode até adicionar efeitos e que casem com a proposta e com a estética da música, tá ligado? Quais são as três armas que você vai usar, né? Em praticamente todas as mixagens, tá ligado? E você precisa pelo menos, inclusive, entender e saber usar o básico de cada uma dessas armas, beleza? A primeira arma que eu considero que é muito importante você entender e que você vai usar pra caralho É equalizadores, mano Isso aqui é um tipo de equalizador Isso aqui que eu abri é um tipo de equalizador, tá ligado? E nada mais é, mano O equalizador é tipo um controlador de volume e de frequência Então quando você, por exemplo, tá aumentando o volume aqui Vou aumentar o volume da televisão Você tá aumentando o volume de tudo, tá ligado? Dos graves, dos médios e dos agudos, tudo junto Você sabe que tem grave, médio e agudo, né? Enfim, quando você levanta tudo isso, você tá regulando o volume de forma geral, né? Porém, o equalizador, ele é capaz de você regular o volume de cada banda de frequência em específico Então eu posso regular o volume do grave Eu posso regular, deixar o volume do grave um pouquinho menor do que o volume dos agudos Isso vai trazer mais brilho Ou então eu posso diminuir bastante o volume ali das regiões dos médios graves Isso vai tirar a sensação de que a voz tá encaixotada e etc É literalmente um controlador de volume de frequência Então, é, tanto que aqui, ó Se eu abaixar aqui, vocês vão ver que eu tô abaixando o volume Somente dessa região aqui Que base em inglês é grave, vocês sabem disso, né? Enfim, grave aí aqui, médios e aqui agudos, tá ligado? Basicamente isso, da esquerda pra direita Então aqui tem sub, tá vendo? Graves, médios graves, médios, médios agudos e agudos, tá ligado? E aí, qual é a segunda arma, rapaziada? A segunda arma da mixagem, eu disse que tem três A segunda arma que é muito foda, mano São os compressores, tá ligado? E um compressor de áudio, pra quem não sabe Eu vou botar um compressorzinho aqui Um compressor de áudio E existem dois tipos de compressores, tá ligado? Mas eu vou explicar geralmente o que é um compressor de áudio O compressor de áudio nada mais é que uma ferramenta Que vai reduzir a diferença dinâmica do seu áudio Diminuindo o volume do que estiver muito alto Vamos supor Tem sons, mano, que eu vou cantar uma parada mais baixinha assim E tem sons que eu vou cantar uma parada mais alta Tipo, no mesmo tom eu vou estar falando um bagulho altão E outra parte assim, tá ligado? O volume da voz vai oscilar, tá ligado? E muitas das vezes não é bom que você deixe esse volume de voz livre dessa forma Por quê? Porque em um determinado momento você estiver cantando mais baixo Não vai dar nem pra ouvir o que você está cantando O compressor serve pra você resolver esse problema O que é que acontece? Tudo que estiver muito alto, ele empurra pra baixo E ele nivela o volume da voz, deixando o volume mais próximo, tá ligado? Então a voz fica, entre aspas, comprimida Você está comprimindo os picos de altura da voz, tá ligado? É pra isso que serve um compressor Pra quem não sabe, é isso Basicamente ele é um cara que fica empurrando tudo que passa de certo ponto Qual é a terceira arma, Monte Cristo? Da mixagem, né? Terceira arma são o que eu considero os saturadores Desses três que você... Mano, você vai usar bastante, tá ligado? O saturador nada mais é do que isso aqui, ó Vou colocar um saturador simples aqui pra gente entender E depois eu vou mostrar o que eu uso O Pritch Wave Shaper, por exemplo Ele é um saturador geral, né? O que é que é um saturador, mano? Ele vai, por exemplo, eu vou colocar aqui Só pra vocês terem noção Vou demonstrar o que ele faz aqui, ó Pega aqui um Hero 8 Tipo isso aqui Vamos colocar isso aqui que ele tá até baixinho Pega a visão Eu vou colocar ele no 2 aqui E vou mostrar o que é que um saturador faz Fechou? Vamos colocar uma análise aqui de espectro Até mesmo de... Aqui não é qualizado mesmo Pra gente ver como é que acontece as frequências Como é que ela é distribuída, tá ligado? Eu vou colocar aqui um Wave Shaper Pega a visão Eu tô saturando, ó Saturar literalmente Você viu que criou outra estética Por uma agulha Assim como eu posso saturar dessa forma Posso pegar Colocar esse aqui também, ó Brute Fast Dist E o que é que isso faz, Monte Cristo? Isso dá um brilho do caralho Pega a visão no brilho que isso aqui dá E lógico, com voz Não é diferente A gente usa saturadores Pra dar brilho também Vou mostrar na prática Isso é uma das coisas que eu vou mostrar na prática, inclusive Mas eu vou mostrar aqui uma voz Aleatória, tá ligado? Ô porra Vamos pegar esse bagulho do Quavo aqui Tá ligado? Beleza Eu vou setar isso aqui, ó Colocar ele no canal 3, vamos supor E aqui se eu colocar um saturador chamado Apex Vintage Exciter Você vai ver que ele vai ficar mais agudo Aí eu regulo o volume de entrada e de saída Ó a diferença Sem o saturador Com o saturador Ele clareia mais, tá ligado? Beleza Agora que eu já exemplifiquei pra vocês Tudo que a gente vai utilizar com armas Aí eu já posso falar pra vocês quais são as armadilhas, né? A primeira armadilha que eu considero É de você usar presets prontos Seja em qualquer plugin que você vê Tem muitos youtubers aí, mano Tem uns caras, mano Que não entendem nada de mixagem de vocal, mano E me aparecem usando esse pluginzinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Acho que alguns de vocês já conhecem Esse fucking plugin aqui, mano Não usa essa merda, mano Por quê? Porque isso aqui é um plugin com preset pronto, mano Quando eu for mixar a voz Vocês vão ver que isso aqui É como se você tentasse colocar A voz é uma parada muito moldável, tá ligado? Até mesmo eu, que gravo aqui em casa Com o mesmo microfone Gravando no mesmo nível de intensidade De volume ali que eu boto pra A gravação sair no volume que eu quero e tal Se eu mantiver tudo isso Mano, em hipótese alguma Eu vou usar a porra de um preset, tá ligado? Por quê? Porque eu sei, mano Que minha dicção muda de um dia pro outro Eu sei que minha voz muda de um dia pro outro E não tem como, mano Não tem como Quer dizer, até tem, né? Mas, tipo É meio que você jogar um jogo de azar Você achar que colocar algum preset pronto na sua voz Vai ficar lindo Na maioria das vezes não vai, mano O que eu recomendo é você ter E você, inclusive, tá no lugar certo pra isso É você ter o conhecimento prévio Pra você aprender a fazer as paradas do jeito certo, tá ligado? Coisa que pouca gente na cena sabe fazer E a outra coisa que eu considero como uma armadilha É você mixar de forma exagerada, tá ligado? E o que é que é mixar de forma exagerada? Literalmente, você chegar aqui, ó Colocar um equalizador E fazer isso aqui, ó Ou então fazer isso aqui Você vê que o resultado não fica bom Parece óbvio, mas tem gente que exagera para cacete, mano Você não tá fazendo nada aqui Você tá diminuindo o volume do bagulho quase todo E aumentando os agudos pra caramba Então não faz sentido, tá ligado? Então, mano, não faça isso, tá ligado? De verdade, não mixe de forma exagerada Por quê? Porque, tipo, velho Os tom da voz, o som da parada que foi captado, mano Não é um som que tem que estar exagerado, velho Ele tem que estar agradável ao ouvido do ouvinte Então ao invés de você fazer uma mixagem assim Você vai fazer algo desse tipo aqui, ó Vai chegar... Vou cortar os graves Então eu vou fazer um equalizador só pra isso Vou lá e corto os graves Beleza Aí eu vou chegar Eu vou cortar isso aqui Vou diminuir o volume de alguma frequência Que tá encaixotando o som Isso aqui, por exemplo Então eu sei exatamente qual é a frequência que tá atrapalhando Eu vou diminuir ela de forma tranquila Tem essa aqui também E assim por diante, mano Você vê que não tá um bagulho exagerado, tá ligado? Tá tudo controlado da forma correta De verdade, não mixe de forma exagerada Outro erro muito comum é você não remover ruídos na gravação Eu mesmo que tô aqui cantando Tô aqui falando com vocês Existem ruídos do ambiente Existem ruídos do microfone E eu preciso remover na mixagem Pra que ela fique parecendo que foi gravada no estúdio Então, mano Você não remover ruídos Vai deixar sua voz cheia de fiascozinho no fundo Vai ficar feio Vai ficar amador, tá ligado? E quando você comprimir, mano Quando você equalizar e comprimir Quando você quiser aumentar alguma frequência Esses ruídos vão aparecer ainda mais E vai ficar ridículo, tá ligado? Então, não esqueça No início de todas as mixagens Você vai ter que remover ruído E aí E aí E aí E aí E aí